Ela balança, tô porrar igual safi Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima Mina vem jogando bum Foco na batalha quebrada Aí rapaziada, máximo respeito pela energia Mas aí, pra quem me conhece, é daquele jeito Mas pra quem não me conhece, diretamente de street rap Rap-Fit, B13, Made in Thames, Hackathair, MC O pior do céu, oi Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Aí, aí, aí Vamos rimar novinha, mas não te chamo de capeta Você tá parecendo um Rap-Fit de jaqueta Uou, 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 uou 30 segundos para eu te matar Muita energia para a galera passar Aê, é gelo frio aqui em SP Mas com a minha rima vou fazer tu escorregar Novinha, vou te falar Te bundar no gelo, voa, cê vai papapá Aê, vou te falar A fuga das galinhas com papel, papel, papel É a fuga das galinhas, esse é o caminho, engravidou a galinha, nasceu o pai Olha o tamanho do pintinho Pro–Crós ROOM! O José é do Rio de Janeiro, você mesmo do Rio segregou Você metido mesmo? Foi a responsável mas prosa, não veio em todo o seu E o principalmente foi uma bosta Ela fez a responsável agora que eu Falar Até porque irmã Zé é escroto, cala sua boca que esse PC não pula com a traca, quem pulou foi os teus dentes, olha que porra tudo torto! Ae, trahará, primeiro round! Ae familiar, vocês escutaram as rimas, certo? Quem gostou das rimas do Ratatá faz muito barulho! Diferentemente quem gostou das rimas da Andy faz muito barulho! Andy 1 a 0 família, certo? Tudo que vai volta, Andy 1 a 0 família! O que vai ter o meu dobro do quê? Ae, não, 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 não! Diferente aí! Quatro vezes! Quando eu falar Ratatá, vocês gritam, esmaga! Já é? Ratatá! Esmaga! Ratatá! Ratatá! Esmaga! Ratatá! Ratatá! Tranquilão! Meu filho é o que... Eee, caralho! Quem vai e volta, pô! Ratatá! 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 E aí, tu te dão um pão, cê vai pro Rio de Janeiro! Vai tá suave e eu nem sei que você não é bom! Se eu foda no caralho, nunca escutei seu som! Até vou gravar pra você, eu vou te explicar! Porque se eu foda nessa vida e nem quero te espanhar! Uou! 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 Ei, me tiro para eu esmagar na improvisação! Falou várias mentiras, mas eu tô tranquilão! Minha rima tá voando e eu tô suavão! Se ele é o pintinho voando, eu sou o pintão! Ae! 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 Tu tá ligado, meu rima de brinco! Mas olha na minha rima como eu brinco! Novinha, você falou que eu tô te atropelando! Tá percebendo? Minha rima tá te amassando! Ae! Tu tá ligado, mina? Mas eu não vou te bater nem na vida e nem na rima! Ae! Eu posso te mostrar, você é delicada! Pode ser boa pra ser namorada! Mas me desculpa! Ae! 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 Ei! 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 Ei já ele o caralho! Você não é ligado de ser mó covarde Mas certeza não é rata essa rima tototó Meu parceiro Zé Paulzinho estão se ligando alarde Mas você não for uma boca meu parceiro Hoje eu te mando pra puta que pariu Namorada o caralho tá na liga Cê acha que eu achei minha porra da minha boca aí em Chernobyl? Você é a mulher do meu amigo, não vou te pegar papaputa que pariu A sua jereca é Chernobyl, aonde eu venho a rima sem ter um vazio Pode vir mandar uma onda gigante que eu vou vir suvar por cima Cala a sua boca meu parceiro na rima, agora você é o cuzão Não é Chernobyl, porque sua buceta no pau não viu E certeza que minha buceta perdeu a visão Cala a sua boca, tá chegando agora meu parceiro mandando aqui no free, cala a boca Você que quer falar que sem o pi então, quero ver ele subir Com certeza, sabe o certeza de Chernobyl, o último cacudo que comeu pinto caiu E aí a нравится também E aí a seguinte, ela é o meu Cindy Acha a Que te culpou na madruga da minha casa Por isso que o pau dele tava na minha cama Cala sua boca, cê tá ligado meu parceiro Eu vou chegando agora aqui no free, cala a boca Tá em São Paulo, tá frio, fechada nela Ai, é difícil, né Ai, novinho, eu vou te zoar na parada Caguei na tua casa assim, mas eu dei descarga Ai, eu te falo na parada E eu que deixei tua casa arrumada Ué, ué Oxi, oxi, oxi O banheiro tava sujo Cê tá ligado, tá? Da xilique, bati na porta da tata Fazendo o quê? Tô fazendo uma música Abisotinha a bosta, era seu hit? Uou Agora cê é feio Nessa fita, certeza, meu parceiro É só na metade, corte no meio Ah, cê falou que eu tava fazendo Bosta lá no pique Bateu na minha porta e eu abri Posso entrar nesse feat? Uou Então me observa Eu posso falar bosta, mas não quero feat merda Aê, família Sem maldade, cara, é sujeira, mané Aê, terceiro round Quem gostou das rimas da Andy faz muito barulho Infelizmente, gostou das rimas de Ratatá faz muito barulho Ratatá, próxima Drea Uma 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 Obrigado.